Música Um pedacinho do céu, eu morro na chacra, trabalho do que eu quero, faço o que eu quero, fazendo a coisa que eu gosto de fazer. Música Eu trabalhei bastante, porque eu sei que já está tudo criado, formado já, e é só alegria, eu quero trabalhar para mim, para me dar prazer, coisas para me dar prazer, não é para ganhar dinheiro mais. Música E aqui, ó, tá funcionando? Música E aí pessoal que assiste o canal, beleza? Lucas Lima aqui. Então, hoje eu vim aqui na cidade de Pratápolis, a convite do meu amigo Eduardo, do canal Eduardo Padua, né? Eduardo Padua. Ele me chamou para vir aqui na chacra do tio dele, o tio trabalha com serralheria, e ele faz umas restaurações de bicicleta, e eu vou mostrar para vocês umas antiguidades aí, raríssimas. Então, vai ter muito conteúdo aí, que o pessoal vai morrer de vontade de ter uma bike dessa aí, de relembrar o tempo que começou, que antigamente era só na bike, né? Só, quase não tinha carro, né? É. Vamos lá falar com o seu tio? Vamos lá, vamos lá. Tem uns quadriciclos ali, uns... Opa! Opa! O Lucas aqui, pode entrar? Opa, chega aí, velho. Estou chegando. Muito largo. Estou vendo aqui já um quadriciclo? Não, esse aí é um jipe, um mini-jipe com motor de moto que eu estou fazendo, cara. É uma chacra? É uma chacra. Quantos metros que tem aqui? Ah, não é muito grande, não. Tem só 25 mil metros quadrados. 25 mil? É. Rapaz, é um alqueiro, velho. É um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais de um alqueiro. Ah, mas para fazer o que eu gosto, esse aqui é um hobby. Esse aqui é só para me criar uns cavalos aqui, mexer com umas galinhas aqui, entendeu? Vamos dar uma olhada. Essa galinha que você cria aqui é galinzézinha? É galinzézinha, essa é só para roupa, você não dá louco, não. É, né? É preguiço. Mas a gente gosta, né? Mas bota um ovinho de vez em quando, né? Não, é. Uns nagazaki pequenininhos, naniquim, né? Nagazaki chama? Nagazaki. Oi, é bem petitinho mesmo. Esse é pequenininho. Ah, sai do fundo do quintal. Essas é a comida do pasto lá. Elas gostam de pastar, né? Elas gostam de pegar uma graminha verde. Vamos dar uma volta ali aqui. Esse cavalo é seu? É meu. Vamos dar uma volta. E o... Como é que é a rotina do senhor aqui? O que o senhor faz na volta da semana? Como é que funciona? Uau, aqui é o seguinte. Eu trabalhei muito, durante muitos anos de serraleiro, né? Serraleiro. Serraleiro, agora eu estou assim meio que aposentado, né? Fiz um pé de meia, aí tem uns aluguel, uns aluguel aí. Aí eu mexo com as minhas barques, eu estou dando prioridade às minhas bicicletas. O senhor faz bicicleta antiga. Eu faço bicicleta, restauro. E tem uns que eu faço réplica que fica perfeito também. Se a pessoa não falar que foi eu que fiz, entendeu? Não sabe. Desde moleque eu fui apaixonado por bicicleta, sabe? Nunca me apartei de bicicleta, não. Sempre é ferrugem no sangue, como se diz, né? É. Aqui a monarca parou de fabricar, calou. Aí eu continuo fazendo aqui. E vou para os garimpos aí, no ferro velho. Enquanto eu vou no ferro velho, me sinto uma criança na Disneylândia, sabe? Aham. Tipo, é sempre pinto no lixo. Aí eu acho uma bicicleta antiga ali. Opa, vamos resgatar. Eu tirei mais um do Vale do Esquecimento, né? E aqui tem algumas bicicletas, uns projetos aqui para fazer. E lá dentro tem as prontas, né? Tem bastante bike aqui. Mas tem umas que o senhor faz e não vende por custo nenhum. Ah, tem aquelas que a gente, sei lá, a gente pega amor, né? A gente, eu tenho uma bicicleta que eu, de quanto eu comecei, a primeira bicicleta minha, essa pode oferecer o dinheiro que for nela que eu não vendo. Você entendeu? Foi minha primeira bike. E eu tenho, hoje eu tenho quase 300 bicicletas e essa é a mais simples e aquilo que eu não vendo por dinheiro nenhum. Mas de onde que vem esse amor pelas bicicletas que o senhor tem? Ah, a gente, quando eu era criança, toda criança tinha vontade de ter uma bicicleta, não é verdade? E nossos pais, às vezes, não podiam dar uma bicicleta para a gente. A dificuldade era muito grande. Meu pai, por exemplo, tinha 12 filhos. E não era fácil. A primeira bicicleta eu mesmo que te comprei, meu pai não podia dar uma bicicleta para a gente. O senhor tinha quantos anos? Ah, eu tinha uns 7 anos. 7? 7 anos. O meu pai tinha bicicleta dele, sabe? Mas ele ia para a roça, voltava. E eu chegava no final de semana e ficava doidinho. Pai, deixa eu lavar a bicicleta. Eu ficava doidinho para lavar a bicicleta, para me dar uma volta na bicicleta. Foi. Porque essa bicicleta era para a família toda, Lucas. Então, a gente não... O pai não podia dar uma bicicleta igual as crianças de hoje. O neném está com 4, 5 anos. O pai já vai lá, compra uma bicicletinha pequenininha com rodinha. Não tinha assim. A gente enfiava a perna dentro do quadro e andava tudo torto ali, assim, entendeu? Tinha que adaptar. E a bicicleta era grande. Ah, eu acho que eu já vi criança andando assim. É, ué. Não tinha bicicleta pequena para criança. Então, a gente andava nas bicicletas do pai da gente, entendeu? Como aqui era a barra circular que as palavras. Você deve ter aí. É, vixi. É o que eu mais tenho. Vamos dar uma volta aí. Eu quero lhe conhecer. Passa um córrego aqui embaixo? Não, aqui passa um ribeirão. E dá muito peixe, viu? É, o que vocês pegam aí? Vixi, é. Aqui pega tilápia desse tamanho. Já peguei tilápia, curimba. Põe? É, pega mandigo, pega bagre, pega aquele campineiro. Entendeu? Pega piau. Vamos lá ver. Vamos lá. E o senhor não foi nascido aqui, não? Não, eu nasci lá na cidade, né? Na cidade. Lá na cidade. Mas quando o senhor era criança, a casa dos pais, onde era? Era cidade também? Era cidade. Meu pai foi criado, nasceu criando em roça, né? Mas depois ele veio pra cidade. Meus irmãos, todos eles foram criados na roça. Eu e mais três, né? Só em doze. Eu e mais três nasciam aqui na cidade. Mas o meu pai tocou roça a vida inteira lá. A gente ajudava a vila o quanto podia, né? Porque a gente não tinha infância. O senhor começou a trabalhar ajudando ele com quantos anos? Não, lá é com sete, oito anos. A gente aí ia pra roça, tinha que puxar o carro. A gente passava carpideira no arroz, no feijão. A gente ia com um pauzinho segurando o cavalo, guiando o cavalo. Meu pai ia com a carpideira atrás, com aquele bico de pato roçando. A gente ajudava. Desde criança não tinha esse negócio, então trabalhava mesmo, sabe? O senhor lembra assim, quando você começou a ganhar um dinheirinho? Com quantos anos você tinha? Ah, não. Isso aí foi depois que eu já tinha meus doze anos. Aí eu comecei a trabalhar num posto de gasolina. Eu ia fazer acabamento em carro, sabe? O pessoal lavava, os lavadores lavavam os carros. A gente ia lá, dava acabamento, limpava, enxugava, passava o pretinho nos pneus. Dava com esse acabamento final do carro, né? Aí eu comecei a ganhar o meu primeiro dinheirinho. A gente que eu comprei a minha primeira bicicleta. Qual que era a primeira? Era uma Monareta 73. Monareta? É, comprei de segunda mão. Porque pra comprar a nova, Lucas, era caro. Era o primeiro de um carro, digamos assim. Nossa, a bicicleta era o carro do pobre. Era, né? O pessoal financiava uma bicicleta só pra você ter uma base. Hoje você compra uma bicicleta aí com mil, mil e quinhentos reais. Mas antigamente você trabalhava, ó, 3, 4 anos pagando. Porque se você tirasse o dinheiro tudo pago, não precisava fazer a falta. Então você tinha que financiar, parcelar, entendeu? Era difícil. Tô vendo uns cavalinhos ali. Ah, a gente tem uns carneiros lá no fundo, tá vendo? Tão lá, vamos dar uma volta aí. Aqui as ficam soltas, deixam tudo à vontade. Você cria carneiro, cavalo, porco. De tudo um pouco. Tem uns peru ali também no fundo, tá vendo? Na beira do rio, é onde que segura mais umidade. Você fala brejo, né? É tipo um brejo. É um brejo, aqui as varzas, né? Como é que faz pra entrar lá aqui? Qual que é o caminho meu? Vem, vem, então vamos passar aqui. Aí o senhor tava falando, a rotina do senhor aqui hoje, o senhor acorda. O que o senhor faz? Eu já deito pensando em bicicleta, já levanto pensando em bicicleta. Até a margarina minha, não sei se vocês conhecem aquela quali, tem uma bicicletinha. Não sei se você percebeu. Ah, nunca vi. Eu já tomo café hoje na bicicletinha, na lata da margarina. O senhor respira a bicicleta, então? É, bicicleta dia e noite, rapaz. Rapaz. Nas horas de folga eu trabalho. Olha, e o senhor diz que o senhor tem um canal no YouTube? Ué, rapaz, eu tenho um canal aí, mas é mais pra apresentar minhas bicicletas, meu trabalho, sabe? Eu nunca pensei em ganhar dinheiro, em se tornar um grande YouTuber. Mas se vier, fazer o que, né? Eu quero... Lá tem bastante conteúdo lá das bicicletas, tudo que você já fez. Não, tem bastante. Eu, graças a Deus, eu tenho bastante conteúdo, sabe? Eu já tenho... Meu canal tem um ano e dois meses, já estou com 336 vídeos. Olha que beleza. Com um canal pequeno, é muito. É muito mesmo. Aí, tá vendo, Lucas? Esse ribeirão aqui, ó. É um ribeirão até largo, é. É grande, né? Então, ele dá bastante peixe. Viu? Tem muitas pessoas que pedem pra mim vir pra pescar, eles descem aqui, ó, pega... Já vi pessoa pegar curimba desse tamanho aqui, assim, mais ou menos uns 2 kg, 2 kg e meio. Pega aqui. Hoje o senhor tira, de vez em quando, o senhor tira um tempinho pra pescar ou o senhor não gosta muito? Ah, o tempo que eu tenho eu dedico mais nas minhas bicicletas, sabe? Serviço de salaria ali, eu escolho pra quem não quer trabalhar, sabe? Entendi. Esse aqui pra mim agora, esse aqui, o meu hobby é as bicicletas. Eu me dedico mais nas bicicletas antigas. Virou quase um hobby, uma profissão também, né? É, uma profissão. É a coisa mais boa você fazer aquilo que você gosta, né? É, fazer bem feito, né? É. Tudo que você faz com amor, meu pai sempre falava, ó, tudo que eu vou fazer, faça bem feito. É. Não é verdade? Porque eu acho que o mal feito, acho que dá mais trabalho que fazer do que o mal feito, né? Você falou que sua família é de quantos irmãos que você é mesmo? Nós somos em 12 irmãos. 12, né? E dos 12 o senhor é qual mesmo? Eu sou o nono. O nono? O nono. É, quantas mulheres e homens? São nove mulheres e três homens. Nove e três. Ó, uma casa cheia de mulher, ué. Vixe, ela chegava de noite. Minha mãe tinha que fazer chamada, ver se não estava faltando algum. É. É, tinha que fazer chamada, né? Fulano, Bertrand. Engraçado que a gente, quando eu era criança, os pais, a gente ia para o meio do rio nadar. Nesse rio mesmo eu já nadei muito aqui, ó. A gente nadava sem roupa, Lucas. Porque era escondido dos pais. Entendeu? Então a gente vim para o meio do rio nadava aqui, assim, ó. E escondido dos pais. E chegava de tarde, chegava com o colarinho tudo sujo. A mãe danava com a gente para entrar para dentro de casa. Hoje as mães mandam os molequeados para a rua e os molequeados não querem ir, né? Hoje a gente quer ficar só no celular. Tá vendo esse capim aqui? Isso aqui chama derruba velho. A brincadeira que a gente fazia, a gente pegava esses capim, Lucas, amarrava um no outro aqui, assim, ó. A pessoa vinha andando, se tupicava, caía. Aí sempre para nós não tinha coisa melhor, sabe? Era a diversão de vocês. A brincadeira era de criança, né? Isso aí era o tablet de vocês, né? Hoje em dia, criançada, brincadeira, é só tablet, celular. É, só no joguinho de celular, né? Hoje em dia as brincadeiras ficam tudo diferentes, né? Mas antigamente a gente pegava aquelas sidras, pegava laranja, fazia os boizinhos, fazia os cavalinhos, tudo com, entendeu? A gente mesmo fazia os carrinhos da gente com toquim. É, a brincadeira, e a gente era feliz e não sabia, rapaz. Hoje a mulher casa tem de tudo, parece que não é feliz, né? É. Eu tô vendo ali, é mula ou é? Tem um burro, tem uma éguinha e tem uns carneiros também ali, ó. Aqui dá pra nós ir lá? Dá. É complicado. Não, deixa que dá pra ir. É um lugar que tá mais limpo, né? Tem lugar que os animais fazem o trilho, né? É, aí facilita, né? Se eu achar que tá difícil, não é isso? Não, aqui já começa a limpar, tá vendo? Ah, tá só um pedacinho. É só um pedacinho, senhor. E essas cabras que você tem? É carneiro. Carneiro. Você cria pra carne, pra você fazer, matar de vez em quando? Ah, não, eu crio pra roubar. Quando vai medir a cor, vai aumentando, a gente vende, sabe? Eu não gosto de comer carne de carneiro, não. Não? É só pra, é só pra embelezar a roça mesmo, né? Prazer, né? Que a gente gosta. Você vai numa chácara, não tem nada, fica... Não tem um animal, né? É, não tem um animal, não tem um nada. Aqui é tudo seu? Tudo meu. Olha lá, gente, ó. Aí, tá vendo as carneiras, hein? Bonitinho, né? Tem vez que eu tô com uma turminha boa, sabe? Tinha uns 10, 15, mas agora eu tô com pouco. Ali tem uns peru de badarvinha também ali, ó. É, nós vamos lá filmar esse. Vamos lá? Ali é outro cercado, tem outro cavalo ali pra lá. É, ali já é de outro vizinho pra lá. Ah, ali pra lá é outro. É, outro vizinho. O seu acaba... Acaba aqui nessa cerca, tá vendo? Ah, aqui na cerca. Isso. A gente conversa com ele e ele responde aqui. Piru! Tá vendo que legal? Uma vez minha menina, era criança, ela começou a brincar. Piru, piru, respondia. Foi no piru, afinou pra ela, não deu conta dela, não. Ah, cansou? Cansou o piru. Deixa eu te perguntar, ele branco e ele preto assim, qual que é a diferença? Ali aqui é tudo macho, fêmea, o que que é? Não, aquilo ali é macho, ó. Certo. Esses dois é macho de cá que é fêmea. Ah, essa cinzinha. É. E o branco eu nunca tinha visto o branco. O branco é fêmea também, só que esse aqui é franguinha nova. Ah, tá. Tá vendo? Ela vai mudar de cor, será? Ah, né? É espécie, né? É qualidade. Tem uns mais claros, uns mais escuros. O padrão mesmo é esse preto aqui, desse chique padrão. Entendi. Milha essas coisas, você não planta não? Ah, no prato é muito pequeno e eu também, o tempo não dá, sabe? O tempo é muito curto, a gente, ou a gente tem que fazer ou uma coisa ou outra. É. Então eu especializei mais em mexer com as minhas... Vaca você já teve aqui? Já tive. De vaca de leite? Tem uma vez que eu plantava aqui, ó. É, comprava o silo pronto, tirava leite de dez vacas aqui. Deixa eu ficar de cá. Ali onde que é o barracão das bikes ali, ó. Ali era o barracão das ordens que tirava leite aqui, ó. O senhor que tirava? Eu que tirava. Na mão. Na mão. Tirava ali de dez vacas aqui. A gente tratava, comprava trato, sabe por quê? Que é pequeno. A gente comprava o silo, tratava das vacas aqui. Ali, olha pra lá, ali dentro do barracãozinho ali era o curralzinho, era o barracão. Ah, mas é o de lá, ali atrás do Eduardo. É, não, até que é de bloco branco lá. Era o barracão que tirava leite lá, ó. Lá tinha cocheira, tudo certinho, entendeu? Tirava leite lá, mas tipo, prende muita gente, sabe? A gente quer sair, não tem jeito. Fim de semana, não tem jeito. Vixe, é seca e verde. É sábado, domingo, não tem folga, não. É, né? Roça, se você quiser mexer, roça, você tem esses dias pra mexer com ele todo dia. E essa bucha aqui que o senhor plantou? Isso aqui é pro consumo de vocês? Ah, isso aí nasce por aí, né? A gente deixa elas aí, mas essa é a bucha vegetal, né? Muito boa pra tomar um banho isso aí, ó. Bonita. Pra mim é a melhor bucha, né? Essas buchas vegetais. Tô vendo aqui que tem um alfavaca isso aqui? É, alfavaca. Você usa fazer uns remedinhos? Ah, minha esposa, a minha sogra usa. Eu falei a verdade de remédio de cincazeiro. Você não gosta muito não. Só conheço hortelã, árvore, cidreira. Você sabia que a bucha novinha é igual o pepino? Tem gente que come ela novinha? Eu sabia da cabaça, né? Olha o cheiro da favaca. A cabaça, eu sei que a pessoa, a cabaça é novinha, corta ela e come. A bucha também. A bucha tem uma turma que cozinha pra comer. Diz que é igual a abóbora, pepino. Eu nunca comi não, mas... Deve ser bom, né? Ali o senhor tem um pezinho de mamão. Tá carregado, hein? Qual que é essa qualidade aqui? Ah, esse aí é o mamão comum mesmo, né? Esses mamãozinhos aqui. Formosa, será? Ah, é o mamão comum. Não sei a raça dele, não. A geada pegou ele, queimou a guia. Eu achei que ele ia morrer, só os três brotos aqueles que ficou. São quatro brotos nesse gal. É, tá carregadinho. O fruto tá cheio. O senhor tem uns abacateiros aqui. É. Goiabeirinha. Ali tem umas cítricas também, né? No outro quintal de lá tem bastante fruta também. Sabe daqui é mais pras galinhas, a gente... Quase num panha. É. Deixa pra ela. Então vamos passar lá. Eu tô curioso pra conhecer as bicicletas lá do senhor. Ah, vamos lá. O senhor quer falar desses... Desse... Como é que chama? É jipe? Como é que chama isso aqui? Ah, isso aqui é um mini jipe. Mini jipe. Eu resolvi fazer um mini jipe. Ele tem, ó... Diferencial de chevette, câmbio de chevette e motor de moto. Motor de moto? De moto. Aqui, quer ver? Ele funciona? Ah, isso aqui, Lucas. Isso aqui é de plantar... Plantadeira manual, né? Plantar feijão, plantar arroz. Como é que chama isso aí? Matraca? Matraca. Matraca, né? Tá vendo? Aqui esse jipinho, comecei a padeira aqui, ó. Ah, tá. Ó o motor, ó. O que é o motor de... Motor de 125. Partido aqui, Nilo, ó. Tá vendo, ó? Você bate o pé aqui, ó. Ele tá funcionando? Agora não tá, porque faz muito tempo que ele tá parado. Tem que limpar carburador, mas ele funciona certinho, entendeu? O senhor usa pra passear com ele? Esse aqui ainda não tá pronto. Aquilo ali eu ando, ó. Eu já fiz várias passeio pras roças aí, ó. Legal. Isso aí é bom. E aqui, como é que é? Eu não entendo. Tipo, quando você faz um veículo assim, tem que pedir um alvará, um documento pra você andar a coisa? Esse aqui é tipo que as gaiolas pra passe roças. Não tem documento. É só pra andar pra roça mesmo. Eu comprei um chassi de um alvariante, cortei, encolhi ele 40 centímetros. Eu fiz aquilo, fiz tudo do zero, entendeu? A outra é a traseira de fusca. E a mecânica dele é fusca. Esse funciona? Esse funciona. Olha isso, ó, gente. Ah, a traseira é o fusca. A traseira é o fusca. Tá vendo? Aqui nós quero um chiqueirinho aqui. Eu fiz um porta-mola pra arreglar as coisas. Tá vendo? Um banco traseira aqui, ó. Põe de um banco pra turma que gosta de aventura, né? Isso aqui o senhor fez tudo, então? Tudo. Fiz tudo com solda elétrica. Até um cara que foi maciar ele pra pintar pra mim, o funileiro, ele admirou de ver soldar lata tão fina com a solda elétrica. É por causa do costume que você tem pras bicicletas. Tudo é a prática, né? Na prática. Se a pessoa não souber pegar um ovo, ela pega, ela aperta e quebra. Você não pode nem pôr pouca força, nem muita. Se você pôr pouca, o ovo cai, não cai? Se você apertar, mas você quebra. Então é assim, ó. É o tato na mão na solda. Mas também, quase 50 anos de solda, né? Soldador. E já tem uma monarquinha antiga. É, essa aqui é uma brisa, né? Brisa não, essa aqui é Ipanema. Essa aqui é dos anos 70, uma bicicleta bem antiga. Eu vou restaurar ela. Eu ganhei essa bicicleta da minha irmã. Então eu vou deixar essa bicicleta, você vai ver, ela vai ficar a zero. O seu canal tem antes e depois das bicicletas? Tem antes e depois. Eu gosto de mostrar, às vezes, pra pessoa como eu pego a bicicleta, entendeu? Porque tem pessoa que você vê uma bicicleta já prontinha, a pessoa, ó, mas ele não sabe a história da bicicleta. Eu lhe o quanto tudo, né? Do jeito que eu peguei a bicicleta, o aro, tudo enferrujado. A gente desmonta, a gente manda cromar. A bicicleta fica assim. Aqui em Bratapes tem tudo isso? Tem aqui, tem um metalúrgico aqui que mexe com fazer essas fechaduras de brindex. Esses acessórios de brindex. Que já é cromado. É, tudo cromado. E você tem que já mandar pra ele tratado já. Já teado, já teia, passa o jatearedo, prepara tudo, leva lá. Isso aí fica no espelho. Como é que é? Como se fosse uma pintura? É submersão, né? Tem uns produtos, vai passar pra um tanto, depois passa pro outro, vai passando até. Aí vai cromando. Vai recebendo o choque lá. Que coisa, né? Muito interessante. Eu não sabia que era... Bom, o que você tá falando não é tão complicado. Acho que o Dueto vai passar. Deixa eu deixar o Dueto aí. Então, aqui ó. Aqui é o lugar que eu guardo nas bicicletas, tá vendo? As que tá arrumada. É, aqui tem as prontas, tem uns já prontas esperando ser montadas. Tem as prontas que já tá prontinhas. Tem uns projetos pra dar início também. Aham. Entendeu? Vamos ver. Tô curioso. Aqui de entrada você vai ter uma... Você vai ter uma bicicleta mais antiga que eu tenho aqui, ó. A iluminação não tá boa. Ah, mas se tu quiser acender, pode. Com mais luz, melhor. Essa bicicleta que é uma Royal Field, 1940. Essa foi aquela que você falou a primeira? Não, foi a primeira. A primeira é essa aqui, ó. Não venda por dinheiro nenhum. A pobreza era tão grande, a pobreza era tão grande, eu achei esse quadro aqui no lixo. Coloquei uma rodinha na frente daquelas que são usadas de bico de quatro. Não tinha pneu, não tinha pedal. Aqui eu coloquei uma latinha de leite ninho. Na época. Na época. A gente sentava aqui, ó. Ia batendo o pé no chão, fazendo assim, ó. Batendo o pé no chão e só na banguela. Ah, ela só funcionava na banguela. É, não tinha. Você vê tanto que a pobreza era tão grande que é o que eu tinha esse aqui. Entendeu? Minha primeira bicicleta foi essa aqui, ó. Olha só, gente. Olha essa aí. E o colega meu tinha... Essa é que você tem mais amor. Ah, é porque essa aqui começou tudo aqui, né? Essa aqui eu não restauro, não faço. Deixar do jeitinho pra pessoa ver como que começou tudo aí, ó. Hoje eu já tenho mais, já tenho umas 300 que já estão mais, entendeu? Olha. Aí aqui você tava falando, é Royal Field? Essa aqui é uma Royal Field. Royal Field. 100% original. Até os pneus dela, tudo podre. Olha pra você ver aqui, tá vendo? Aham. Os pneus dela, não é original ainda de fábrica. Nunca trocou. Do jeitinho que é só de fábrica, pintura, tudo original. Essa é pra você estar em 1940. A Royal Field faz essa bicicleta pra guerra. Só pra você estar na base. Aqui é uma... É, uma bozininha. Bozininha. Essa é... Campainha, né? Campainha. Banco de couro, tudo original. Olha você ver os detalhes da pintura dessa bicicleta. Pra você ver. Era pintado na mão. Os efeitos da mão. Feito na mão. Olha, gente. Muito artesanal, né? Você viu o serviço. Não, o pedal, você não acha o pedal que é tão igual isso aqui? Você compra pedal hoje, você vai perder, já que você aperta, conforme você aperta, você aperta, você derroça aqui, ó. É. De tão vagabundo que é. É isso aí. As bicicletas de antigamente era cara? Era, mas tinha qualidade, né? Tinha, né? Eu tenho bicicleta que traz todas as peças, desde condição de fábrica até hoje, eu mantenho todas as peças originais. E as de hoje não aguentam. Você compra uma bicicleta aí com poucos meses, ela já... Então, o quadro, pelo que eu entendi, você é serralheiro, você consegue refazer o quadro se você quiser. Mas e as outras peças? Eu vou te mostrar as peças que eu faço. Você consegue produzir alguma peça? Não, eu sei produzir. Essa peça que eu faço, foi eu que fiz, ó. Vai comprar no mercado aí, você pede 200 reais disso aqui, ó. Você compra correndo. Você fez com rato dobrando. Dobrando, com certeza, isso aqui eu fiz. Vou mostrar uma bicicleta que eu fiz do zero. Tudo do zero, é. Essa bicicleta aqui, por exemplo, ó. Deixa eu tirar essa daqui. Olha essa bicicleta. Os detalhes de cachimbo aqui, tudo. Isso aqui foi tudo manual. Eu tenho vídeo passo a passo dessa bicicleta aqui desde o comecinho. E o quadro deve ser mais reforçado. Ah, é porque a gente, igual sou serralheiro, eu procuro pôr uma chapa mais grossa, né? Porque geralmente esses caninhos que vêm nas outras, é parede mais fina. Chapa 18, esse aqui já põe chapa 14, chapa 16, entendeu? A gente procura um pouco mais de qualidade, entendeu? Fiz, ó, cobre corrente, quadro, garfo, fiz tudo. Tudo que você fez dela. E esses adesivos, essas coisas, como é que você faz? Não, esses adesivos eu compro. Tem um rapaz que fornece pra mim o adesivo, ele chama decalque. Decalque a base de água. É o mais perto do original que existe, entendeu? Acabamento, eu gosto de pôr de primeira, sabe? Aliás, você precisa ter o cabelo essa semana, ó. Essa aqui. Essa aqui, eu peguei os quadros, tipo esses aí, ó. Quando você fala que acabou, é porque a parte principal dela tá feita. É, a parte principal, agora é só montagem. Ah, então ela já deve ter as rodas prontas aí. Tudo, tudo, entendeu? Eu pego os quadros desse tipo assim, tá vendo? Aí esses quadros aí você vai restaular, tá vendo? Aí eu ia dizer que tá assim, tá vendo? Eu ia estar de zero. Pintadinho. Tudo. Foi ele. As peças que você fazer, a gente refaz as peças, entendeu? As peças que eu não tenho, que eu não consegui fazer, eu compro. Tá? Essa aqui tá no ponte de monta. Essa aqui também, essa aqui eu terminei esse dia agora. Essa bicicleta que eu fiz com o bagageiro, esse bagageiro pra comprar o original é mais de 700 reais. Esse aqui é o bagageiro da Rei Pelé, 66. Esse aqui é caro, eu consegui fazê-lo. Me fala, você tava falando que tem, a maioria aqui é sua as bicicleta, né? Mas tem de cliente seu também. Não, não tem nenhuma de cliente. Nenhuma de cliente? Não tem, porque as bicicletas que eu tenho aqui, tudo de coleção. Algumas, eu até cedo pra alguns colecionadores, porque tem uma região que tem bicicletas que não foram pra aquela região. Nosso país é grande, né? Tem modelo de bicicleta que foi pro sul, outros modelos foi lá pro, aqui pro sudeste. Então, tem lugar que elas tem dificuldade. Então, às vezes eu consigo arrumar alguma pra eles, aí eu cedo algumas pra eles, entendeu? Mas o seu negócio não é vender, não é produzir isso aqui, não é nada? O meu negócio é resgatar as bairros que estão abandonadas. Eu ando pra rua, ando olhando pros quintal, pessoal, achando que uma bicicleta tá abandonada, eu vou lá resgato ali, deixá-las desse jeito aqui, ó. Mas o que o senhor pensa em fazer com elas um dia, sei lá, fazer um museu? O que o senhor imagina? Essas bicicletas aqui, o futuro dela vai ser um museu. O dia que eu morrer, eu não quero que dente nenhum. Entendeu? E, pra dar continuidade, porque você pôr na mão de pessoas erradas, elas acabam com elas rapidinho. Coisas que eu levei anos, anos, anos pra adquirir, cai na mão de uma pessoa errada, elas vai querer desmontar pra vender peça, põe na mão de uma pessoa que não entende, já acaba com a bicicleta, entendeu? Eles não sabem o valor que tem isso aqui, ó. Isso aqui é igual um diamante, que a gente vai lá, o cara tá lá no meio do brejo, lá, lapida, ele deixa desse jeito, entendeu? Porque isso aqui não existe mais. Mas, se a pessoa quiser comprar e ter um dinheiro na mão de comprar, mas não acha, não existe em loja. As bicicletas tá tudo na mão de colecionadores, ninguém quer vender. Ninguém quer vender. E tem um ano que, a partir daquele ano ali pra frente, você já não compra mais, vamos dizer assim, tem algum, você já não compra, você já não interessa? As monarca que vem hoje, é, mais ou menos, quer ver? Deixa eu te mostrar pra você. Agora, aquelas ali, aquela azul, você tá nova, tá vendo? Ele é 2020, você vê, ó. Não tem valor nenhum, tá vendo? Pra colecionador, não tem. Às vezes eu compro pra fazer negócio, eu troco ela numa outra antigona, entendeu? Aí vem a pessoa que dá uma bicicleta super antiga, mas ele não quer vender, porque, ah, foi do meu pai, foi do meu avô, sempre tem história. Eu não posso ter uma bicicleta antiga, porque eu paro, a pessoa que é ali, eu sei que vai sair história bonita ali, quer dizer, ah, isso aqui foi do meu avô, foi do meu pai. Essas bicicletas ajudam a construir o país. O pedreiro usava, o retireiro usava, acabou que ia pra empresa, trabalhar aí nas bicicletas, isso aqui era carro do pobre mesmo, né? Então, quem tem essas bicicletas tem muita história, as pessoas se apegam e não quer vender. E aí, se a pessoa não precisa daquele tipo ali pra ele, o cara não pensa duas vezes, ah, hein? Se eu colocar essas bicicletas na internet aqui, qualquer uma delas aqui, eu consigo vender por mais, qualquer uma, por mais de mil reais. Mas eu tenho que ser que eu não vou nem por 10 mil, entendeu? É, você falou que tem estímulo muito grande. É. Mas aqui vai ficar um monte de gente doida pra comprar isso aqui. Ah, que essas aqui são dos anos 60, tá vendo? Essa aqui é uma 61, tá vendo? É uma Monarca 61. Essa aqui é uma Monarca 61. Essas casvinhas com brasão, né? Isso, brasão, tudo de latão, coisa mais bonita. Essa aqui já é uma Brasiliana. Essas duas, que é famosíssima, essas bicicletas aqui. Essa aqui é uma BR-65. Tudo Monarca. Monarca. Agora, o xodózinho, esse aqui, vou até tirar pra frente pra vocês verem aqui. Esse brasão aqui, o senhor... Faço também. O senhor consegue fazer? Vou te mostrar, é um original. Essa aqui, ó. Essa aqui é uma réplica, olha pra você ver. Réplica. Esse aqui é um original, eu que faço. Vê se tem diferença. Como é que o senhor faz esse brasão? Eu pego essa latinha aqui, esse aqui chama... Folha de metal. Aí eu ponho por cima do brasão e vou passando uma agulha de crochê, essa estampa que vai sobressair naquela outra latinha, eu consigo fazer, tá vendo? É como se passasse um alumínio. Eu comecei a fazer com latinha de cerveja. Eu punho por cima do brasãozinho, pegava uma agulha de crochê e ia passando por cima aquele alto relevo do brasão, ia... O alumínio ia afundando e ia destacando. Ah, esse aqui é original, esse aqui é uma réplica. Olha só, gente. Pode mudar pra ver. Essa aqui é o que eu queria te mostrar, tá vendo essa aqui, ó? Essa bicicleta aqui, ó, é uma das bicicletas mais difícil de encontrar. Por quê? Essa bicicleta de 72 já saia pra belopeira comprada, tá vendo aqui, ó? As outras, as demais saiam, belopeira passava na frente e ela saia. Essa aqui não sai. Ah, olha a azul pra você ver, tá vendo? Ah, tá. Essa aqui não saia. Então o molecada cortava aqui, entendeu? Essa aqui fica vazio. Eu não acho. Não acha. Essa aqui tá vindo de hoje, é tudo de LED, né? O pessoal não tá usando esse negócio de... Águia de ouro. Essa aí, se você achar umas três iguais aqui no Brasil, é difícil. No estado dessa aqui, né? Porque essa bicicleta praticamente ela não rodou. Você vê o desgaste da geografia, que ela não tem desgaste, ó. E é tudo que você pensar nele, é original. Até o banco, né? Tudo. Ó você vê o banco, você precisa de ser, ó. Foi de bola. Entendeu? A gente tem a caça preta aqui dos anos 50, dos anos 40. A caça preta lá dos anos 40 e 50. Foi bem vindo dos anos 70, dos anos 80. Tem igual a isso aqui. Aqui cada um é uma década. E cada bicicleta tem uma história, viu? O senhor quer colocar essa aqui num lugar? Vou colocar. Olha, essa aqui eu achei curioso. Essa aqui é aquelas de cargueira, mas... É mirim, que não existe não, viu? Só aqui. Essa aqui eu fiz, ela. Fiz do zero. Não existe. Mesmo se existisse, não podia, porque criança não pode trabalhar. Não pode, né? Mas na minha época, se tivesse, na minha época, a gente trabalhava. Porque na minha época, a gente vendia as coisas na rua, né? Picolé, vendia quitanda, né? Essas coisas, eu vendia. Eu olhei aqui, eu falei, ó, mas aquilo não tá certo, não. Nunca vi aquilo. Essa aqui é a área das monareta, é uma das bocetas mais caras que tá tendo no mercado hoje, que é difícil de encontrar. Quanto que é comercializada uma dessas aí hoje em dia? Essa aqui, ó, é a mais cara que tem delas. Essa aqui é a OLE 70. Por que que ela é cara? Essas fisquetas não passavam no teste da molecada, elas quebravam aqui no sugar. Quem tem, quem tem tá com a mina na mão, quem tem não quer vender. Depois a monarca corrigiu, o senhor soltou esse modelo aqui, esse cano grosso, tá vendo aqui, ó? Ela corrigiu, já não quebrava mais. Entendeu? Aí saiu, depois, quando o senhor põe essa aqui, dobra-matique, foi um sucesso. Porque essa psiqueira quer desmontar, o molecada queria viajar, queria levar no carro, ela dobrava pra transporte, entendeu? Essa aqui é uma réplica que eu fiz, dessa aqui, ó, só que ela chama Gemini, ela separa uma da outra. Ela tem uns dispositivos aqui atrás, uma borboleta, se separa uma parte da outra, né? Essa aqui é a monarca, é 68, Gemini. Olha só. Essa aqui, essa que eu fiz com zero, essa psiqueira aqui, ó. Olhando aquela ali. É, espelhando nessa aqui. Mas essa Gemini, ela existe. Existe, ela é uma réplica que eu fiz aqui, é uma réplica, tá vendo, ó? Dessa aqui, ó, dessa vermelhinha aqui, ó. Eu fiz também com zero, tá psiqueira. É monarca, é monarca. Essa é a monarca. Monarca é da monarca, então. Monarca, essa aqui é da calóica, essa é uma berlineta. Berlineta? Berlineta. Essa é a vermelhinha aqui, é a famosa da calóica, que é a que competia com essa aqui, ó. As duas ficavam, é, para a par, entendeu? O berlineta e o monarca, as duas que... Isso que eu tô vendo é o amortecedor que tem aí, né? Não, isso aqui é só imitação, entendeu? É um feite. Aparece aí que ela tem amortecedor. É, tinha um tanquinho pra imitar a moto, não sei se você chegou a ver, tinha amortecedor. Uma hora, cara, que se sentia uma moto na bicicleta, né? É, eu lembro da minha infância, era assim mesmo. Agora, essa aqui é o show do alzão, aqui, ó. Essa aqui é 100% original, é uma Goric 1954. Olha que show de bicicleta. É uma das mais... Essa bicicleta aqui, ó, era considerada o Cadillac das bicicletas. Oi, mas eu tô... Já viu falar do Cadillac? O Cadillac é o carro de luxuoso, não é aquilo? Ah, lá, amortecedor no banco. Mola dupla, tá vendo? Aquilo que parece um disco, aquilo ali que parece um disco, o que que é? Aquilo ali, as coisas, a pessoa, a corrente, ela não ir lá na raia, se ela sair fora da cara. Ah, é uma proteção. É uma proteção. Tudo que você pensar, essa bicicleta é original. Aí você vê, essa bicicleta aqui, ó, tem o dino, o farol, tá vendo a campainha. O dino cunha no pneu? Oi? O dino cunha no pneu? É, tinha uma rodinha aqui, ele gira no pneu e gera energia lá, vai no farol. Eu sei de um farol. Essa é o que você pensar, né? Aqui é original, tudo. Você não quis mexer porque você quis deixar... Aí, ó, aqui tá contando a história da bicicleta, né? Por tudo que ela passou, até ela que ela chegou, do estado que ela se encontra, entendeu? Tá tudo aí, não quis mexer ela. Essa ferrugem que tá aqui, tá tendo com muita gente, né? É, senão ela que ela trabalhou, né? Aquela vermelha que eu te mostrei, não trabalhou, mas essa aqui trabalhou não. É, recarque, às vezes, né? Carregou... Carregou saco de milho, de feijão, que a pessoa sentava, não pula com a mão também, né? Aí vai desgastando. Mas abre certo que essa aqui que... E a posição, eu tô olhando a posição, mudou muito de lá pra cá a posição que a gente segurava? Esse guidão, esse aqui é o guidão do padre, que eles falam, né? O guidão torcido pra trás, né? Guidão do padre? Guidão do padre. Porque o padre usava, batia, tinha as fichetas de tipo feminina que eles usavam, aí tinha esses guidãozão pra trás, entendeu? Você quer ver? Vou te mostrar o guidão do padre, pra você ver a diferença aqui, ó. Esse guidãozão tem um guidão normal, tá vendo? Esse aqui é pra trás, tá vendo? Esse aqui é o guidão do padre, que eles falam. Entendi. Os padres usavam as fichetas femininas desse tipo aqui, tá vendo? Olha aqui o guidão pra trás, tá vendo? O guidãozão pra trás, é uma ficheta feminina, porque cada batia ele subia com facilidade, tá vendo? E aqui é pra trás, não era assim. Era tipo uma saia, né? É um vestido, né? Um vestido, né? O padre usava esses fichetas femininos, tá vendo? Isso é tudo original, se você pensar, é original. Essa ficheta já tem 50 anos de idade, ela é uma de 71, tá vendo? O freio dela é contra pedal, assim, roda o pedal pra trás, ela é freio. Ah, tem, tinha isso também, né? Que facilitava, né? Acabou que você ia baixar, olha o freio dessa bicicleta aqui, o freio dela, você roda o pedal pra trás, ela é um freio muito eficiente, bicho, ó. Era rasta pelo mesmo. Eu já tive bicicleta de, uma de carga, que era assim também. É, então, tem um óleo no fundo que eu tô jeitando que eu vou restaurar, ela é cargueira também, precisa usar para os mercadinhos, para as entregas, essas coisas. É, na época meu pai tinha uma lojinha de ração, eu ia pra escola com ela. Mas era pesadinha, né? É, mas é porque me roubaram uma calói que eu tinha de alumínio, aí eu ia e largava ela jogada lá, porque eu sabia que ninguém ia querer pegar ela. Ah, sim. Aí eu ia com essa bicicleta velha, porque eu falava assim, como se diz, né? Ninguém vai, aí um dia passou um baiano lá na rua da minha casa, e ela tava inteirona a bicicleta, aí ele falou assim, eu preciso chegar a tempo do ônibus, me arruma alguém pra me levar em tal lugar, ou então me leva de bicicleta lá e tal. Aí ele tava vendendo uns binóculos. Ah. Aí eu falei assim, ó, se você quiser me dar uns dois binóculos esse aí, nós troca na bicicleta. Aí nós trocou a bicicleta, porque foi embora. Era fácil. Antigamente era fácil fazer as coisas, eu não tinha dinheiro, mas trocava uma coisa na outra. Eu tô fazendo uma bicicleta motorizada. É. Ela tá na onde? Ela tá num outro barracão aqui do lado. O senhor quer mostrar mais algum aqui? Aqui tem, vem cá, eu vou te mostrar as que eu tenho, as minha paixão aqui, ó. Aqui eu fiz uma bicicleta do zero, essa aqui é do meu time do coração, né? Talvez alguém não vai gostar, mas... Isso aí eu acho que... Atletico Mineiro. Atletico Mineiro. Fiz aquelas curvas em cima, simbolizando as montanhas das Gerais, entendeu? Da Serra Canastra. Sim. Uma montanha muito famosa nossa aqui, ó. Essa aqui foi a primeira bicicleta que eu comecei a colecionar, tá vendo? Essa bicicleta aqui é uma Centau 100% original. Olha. Agora, de todas as bicicletas brasileiras, a mais cara e a mais difícil é essa aqui, ó. Eu fiz ela do zero. Isso aqui chama Tigrão. Hum, eu já vi esse... Deveu falar dela já? Já. Então, Tigrão. Mas e aí, o farol você tirou de outra? Não, esse farolzinho eu peguei de outra e coloquei aqui, tá vendo? Mas eu ainda quero terminar ela. Eu não terminei. Da falta o estufamento no banco, tá vendo? Da falta colocar mais uns acessórios de época nela. Olha só essa outra aqui. Essa aqui é uma bicicleta brasileira 64, feminina, bicicleta mais show, a Miss. Tem uns projetinhos aqui pra terminar também. A primeira bicicleta que eu comprei com o meu salário era uma igualzinha essa aqui, ó. Uma narita dessa corzinha aqui, ó. Era um acento, é, Brasil de ouro, 73. Oi. E essa peditinha aqui? Ah, isso aqui eu consegui. Esse aqui tava no porão de uma loja. 50 anos uma caixa, Lucas. 50 anos uma caixa guardada. Quase que tava reservada pra mim, que eu vou ter um neto agora, né? A minha filha tava grave. Vai ser um menininho, né? Um menininho, homem, chama Pedro. Reservado pra ira. É uma espécie de motoca, né? É um triciclo, da Bandeirantes. Esse triciclo tem mais de 50 anos. Nunca rodou, nunca usou. Ele tava numa caixa. É incrível essa história, né? Nossa senhora. Incrível. E essa roxinha? Essa aqui é uma das mais difíceis da Monarca. Ela chama, é, é... Águia Imperial. Águia Imperial 74, cano reto. Porque a gente tá acostumado a ver essas, aquela que tem aquela bola no meio, né? Essa aqui é a cano reto. Essa aqui é uma das mais difíceis que eu conto pra mim conseguir, Lucas. Porque eles botaram a bola aqui pra reforçar? É o design dela, né? Aquela é uma pra reforçar e ela começou a simbular na meia-meia, que sortou com a simbula usando o repelé, né? A copa do mundo de meia-meia. Ah, bola. Aí coisou a bola, simbula usando a bola da copa do mundo. Na minha infância, falando da bola, eu lembrei uma coisa. As bicicletas nós pegavam e empurravam a bola aqui, assim, pra nós levar a bola pra brincar. Ela é preensada aqui, né? Ela é preensada ali. Ah, então. A gente enfiava a perna aqui dentro pra andar na bicicleta. Não tinha bicicleta de criança. Então a gente andava todo torto na bicicleta. Enfiava a perna aqui dentro. Não aguentava pra andar por cima. A gente improvisava, né? Rapaz, eu quero ver se eu acho um vídeo pra mostrar uma criança andando assim. Ah, não, eu tenho uns mulheres perto de casa. Eu vou pedir pra eles façam um vídeo. Rapaz. Essa aqui, ó. Essa aqui é uma... Essa camarra dela é curvada. É uma 66 Rei Pelé, tá vendo? Essa aqui tá com 90% de peças originais. Eu vou restaurar ela. Ela tá aguardando a chegar a vez dela ainda. Então não adianta o povo comentar que quer comprar uma bicicleta do senhor que o senhor não veja. Não vendo. Às vezes o senhor veja. Não, não. Não me apego com as coisas. Só que as que as que as que as que as comprar baratas demais, né? Se você gasta mil, mil e quinhentas na bicicleta, eu vou comprar por 300 e não tem jeito, né? Não. Porque essa é pra quem gosta, é pra quem é apaixonado. Então, mas se eu quiser deixar o contato do senhor no vídeo pras pessoas... Pode, pode procurar. Porque aí se eu tiver algum que... Vamos supor, o cara tá procurando a bicicleta que ele andou na infância, né? É, eu já vendi várias. Eu já mandei bicicleta lá pro Rio Grande do Sul, pro Paraná, já mandei lá pro Nordeste, já mandei lá pro Goiás. Só que tudo tem seu preço. Tudo tem seu preço. Eu tô vendo uma ali que... Essa aqui eu não conhecia. Parece que ela tem um... Um detalhe ali no... Coisa que... Essa aqui é na moradeira. Aquela ali é a LX Monark. É, barra forte. Ela tinha também um outro negócio aqui, que legal. Aqui tem que tomar cuidado, Lucas. Porque já aconteceu de esbarrar na bicicleta. Já aconteceu de esbarrar na bicicleta aqui, dá efeito dominó, vai cair muito do outro lado da outra. Faz um detalhezinho, né? Vixe, mas corta o coração, né? Essa pisceta aqui, ó. Ela abri também, que você agarra o bujão de gás, tá vendo aqui, ó. Você põe o bujão de gás aqui, tá vendo? Você fecha água aqui, ó. E aqui, você acaba na morada aqui, ó. Ia de carona. Essa é arrumada. Essa aqui é um certo de luxo, porque os paralangos deram tudo inox. Ela tinha uma tranca, né? Pra te trancar também, queria. Essa aqui foi uma novidade que soube na época. Todas elas, o cara que falasse, ó. Vamos supor, eu gostei dessa aqui. Eu quero que você deixe ela filézinha pra mim, como se ela tivesse saído de favo. Como se ela tivesse saído de favo. Deixa ela fazer. Aí você já fala o valor pro cara. Fala o valor pro cara. Às vezes o cara te dá um sinal, né? Tem que dar, né? Tem que dar, porque o cara eu não conheço. Hoje mexer com redes sociais, você não conhece a pessoa? Ele dá um sinal, depois que ele tem que fazer o segundo pagamento, eu já envio. Manda pro transportador, ou já deslovo, busloque, sei lá. A gente tem as franças, o correio. Todos esses arrumam jeito. Não tem jeito. O que que gasta pra reformar, pra deixar uma bicicleta dessa aí zero? Isso aí, filma caindo, filma caindo. Você diz, filma caindo, pode deixar. Nossa senhora. Aí o que a gente tá conversando, sobre isso aí, tá vendo? Mostra pro pessoal aí. Às vezes acontece muito isso. Pode deixar, Lucas. Eu vou deixar a senhora tirar, porque senão... Às vezes acontece isso. E tem pessoas que é apegada demais com bicicleta. O que acontece é isso aqui. Isso aqui são tudo coisas materiais, entendeu? Sim, sim. Coisas materiais. Eu não me apego com bicicleta. Eu tenho o meu capricho, eu cuido dessa... Você acabou de falar que é da dominói. É, porque isso aqui é com a testa, entendeu? Tem um touro na... Cara, é cão cunhado, ó. Mas é bom ver o vídeo que eu acertava. É, touro na loja da Cristaleira, na loja de Cristal, né? Ele já veio dizer um negócio assim. É, então, mas isso aqui são coisas materiais que a gente se ralar, a gente conserta. Se precisar fazer outra bicicleta, de novo eu faço outra, de novo, entendeu? Tem pessoa que, nossa... Tem um colega meu que a bicicleta caiu uma da outra assim, ó. Ele desgostou, eu não quis mexer com bicicleta mais. Nossa! Não, gente, isso aí é... São coisas materiais que... Não, pode deixar elas assim. Depois o senhor arruma? Depois eu arrumo. Então tá. Então vamos lá na oficina, lá o senhor falou que queria... Eu só achei ruim até que ela ali caiu. Só aquela ali. A primeira vinha. Aquele não podia ter caído. Não, podia caído. Mas ela já está tudo ralada. E o banco dela também. Olha lá, lá, latinha de leite de neio. Então, na hora que estava acontecendo, o senhor estava falando. Quanto que gasta para poder fazer uma reforma inteira? Então, Lucas, uma bicicleta gosta de você gastar num fusca. Você não tem valor... Não fusca. Não, você não tem valor final. Ah, tá. O senhor começa a mexer. É, você pode fazer meia boca, bem feito, eu estou super bem feito. Se você quiser gastar cinco, seis paus no bicicleta, você gasta. Você quer que croma todos os parafusos, tudo cromado. Eu quero pôr tu peças timbradas, peças timbradas que eu falo. Tem o selo, o carimbinho da marca, entendeu? Com todas as peças timbradas, você vai agregando valores. E o valor chega... E o senhor vende elas também do jeito que tal? Do jeito que a pessoa quiser. Eu não comerciar ali, uso bicicleta. Meu negócio é coleção. Mas eu, se alguém interessar, a gente pode conversar cedo alguma. Porque eu não sou aquela que as caras, igual isso, ah, eu tenho tanta bicicleta no vento. Não, não tem isso, não. Porque tem um lugar que eu tenho muitas bicicletas, é que eu tenho facilidade de conseguir. E outros lugares os caras não têm. Ele tem o dinheiro, mas não tem o que saber vender para comprar. E eu vendo para eles. Você falou que é mais de 300 bicicletas. É, bem que não estão todas aqui. Porque aqui não cabe. Isso lá, como eu vou aumentar mais uns 15 metros para lá. Mas não é falar que... Vamos falar baixo. Cada um valia mil. O senhor tem uns 300 pau de bike guardado aqui, né? Muito mais, porque só para você ter uma bicicleta que você quiser gastar, só o quadro de cara, se você vender por 1.500, eu já vendo. Já vendo. De jeito que está ali, ó. Sei lá. Porque essa bicicleta, ela não é uma bicicleta comum. Ela é uma bicicleta super rara. Rara, né? Rara. Ela não é uma bicicleta igual aquela azulzinha. Você compra aquela azulzinha, você compra por 700 reais. Acha em qualquer lugar, né? Qualquer bicicletaria, né? Vixe, é aquela lista que você achar. Vou comprar 10 dessas, tem que trabalhar muito para achar. Quando você passa em frente, eu falei em bicicletaria, quando você passa em frente em bicicletaria, assim, você olha também? Porque tem umas bicicletas que o povo abandona, né? Sempre, sempre eu vou em bicicletaria. Eu procuro, você vê se eles têm algum lá. Ah, tem que dar uma olhada no Ferro Velho. Lá naquelas Ferro Velho eu acho bicicleta. Essa aqui eu achei em Ferro Velho. Essa aqui é uma bicicleta daquela que eu mostrei, que é a rara. Você já treina lá na minha cidade, lá no Romeu Dão? Eu não saio de lá. Você não se conhece. No Ferro Velho, no Romeu Dão, né? Eu, vixe, direto eu vou lá. Porque eu vejo o povo jogando quadro de bicicleta fora direto. Eu não saio de que varia. Aqui essa aqui eu comprei no Ferro Velho, lá perto do Romeu Dão. Chamou um mosquito. Se você observar, vai lá no Ferro Velho, não é? Eu vou ver o bagageiro, o bagageiro é antigo. E esses pneus antigos, você acha fácil? Não, acho. Parecido? Acho. É caro. É mais caro. Se um pneu normal, você vai pagar aí 50, 60 reais, acabou perto de 150 no pneu visto. Entendi. Mas é... É, porque é original. Mas é pneu novo. Pneu novo. Pneu novo. Às vezes é estoque. Vem, tem uns rachadinhos, mas você vê que o pneu é novo ainda. Mas esse rachadinho não interfere? Não, não é pouco seguro. O pneu é a lona do pneu. O pneu é só para rachar, para dar tração. Aqui era onde que eu falei, comentei no começo. Aqui eu tirava leite aqui. Era um barracão que tirava leite, entendeu? Aí eu fechei e tudo. Aqui era as cocheiras que cantam ali, ó. Aqui agora fica para me guardar minhas bairras aqui, ó. Só para guardar. E o barracão da frente, é onde que eu faço os projetos. Vamos lá ver lá. Quando o senhor tem uns pezinhos de pitai, essa está pulando um muro aí, ó. Tem, aqui tem sim. O senhor colhe bastante fruta aqui? Ah, é? De vez em quando pega alguma, né? Agora, a minha sogra planta bastante no quintal dela, tem bastante. E essa aqui é laranja? Laranja champanhe. Essa aqui é... Ela é boa de chupar? Vixe, parece um abacaxi, docinha. Doce. Quando que... Como é que você sabe que ela está boa? Nós começamos a amarelar aqui o talinho aqui, assim, tá vendo? Essa aqui já começa a ficar boa, tá vendo? Ela começa a amarelar, assim, ó. Enquanto essa está assim, já não está boa ainda, não. E na hora que eu vou embora, eu quero chupar uma. Não importa, não importa. Ah, eu acho que tem uma boa ali, ó. É, não importa. Ela está boa? Não importa o tamanho. É, sabe? Ela já está boa. Antes de eu ir embora, eu quero chupar uma laranja dessa, hein. Vou mostrar aqui o que eu faço aqui. Aqui é motorizado. Aqui é motorizado. Ó, Fusco, vai mais de três anos que eu parar ali. Ah, você está aqui no motorizado. Fusco não está zero também, hein. Ô, esse Fusco, se for lá, faz três anos que eu não fiz, acredito? É. Olha aqui como é que está a coelha aqui, ó. Olha. E esse Fusco é novo, ele está parado, porque está estragado, não. Aqui não tem tempo. Quando eu comecei a mexer com as minhas barras, que eu dedico a casa bicicleta, não sobra tempo mais, ó, que vai ficar reformado. Rapaz, está inteirão por dentro, hein. É, esse é novo mesmo. Isso aí deve valer uma nota. Quem gosta, né, o Fusco, vai fazer motorizado a bicicleta aqui, ó. Olha, esse motor do que que é? Esse motor que é um motor estacionário, que as vezes é para fazer as garaperas, bomba de água, tá vendo? Você puxa uma cordinha aqui, ele pega. Isso aí não incluído, não. Isso aí foi feito por hobby mesmo. Não, eu faço por hobby. Aham. Eu fiz um quadro, estilo daquela barra forte, tá vendo, ó. Lembrando a barra forte, pus a macaquinha, além de ter marcha, ela vai ter marcha aqui atrás também, ó. Aqui é só o acelerador ali, tem a marcha. Que é para poder facilitar a vida do motor ali, né. Ela puxa suspensão nela certinho, ó. Vai ficar uma bike bem... Bacana. Esse outro que está coberto aí é uma moto. É, uma moto, por uma jeito. Aqui a gente faz, até os polycortes que eu trabalho, eu faço. Como é que chama? Polycortes? Polycortes. É tudo que eu faço as peças aí, ó. Tá vendo, ó. Mas é professor pardal. Até os bancos, aqui é coisa de caminhão, tá vendo, que eu uso, peça de caminhão. Tá vendo ali que tem um... Como é que chama aquilo ali? Gaiola. Gaiola? Gaiola. Eu faço fossa com ela, dentro até não importa com ela. Essa tem placa. Tem 100 placadas. Mas e aí, isso aqui é fácil de tirar o documento para placar ela? Não, isso aqui foi feito nas normas do Inmetro certinho, né. Tem documento, é de bug. Ela consta bug no documento. O carro se fosse você que fez. Não, eu comprei esse aqui pronto, eu comprei esse aqui azulzinho lá, né. Ah, tá. Aquela não tem documento. Isso aqui tem documento, eu posso andar, pode pegar a estrada, quiser fazer algum evento que tiver aí, algum rally, eu posso ir nele. Esse aqui é atendável, é ó, pro chão, tá vendo, a suspensão já preparada. Os pneus pro andar, se quer, eu entendo rico ela, se quiser. Rapaz. O motorzão dele é 2.0, fica pago dele. Pô, fica doido isso aqui, uma resserra da carnazinha. Só pra me levar pra cima pra não entrar água. Deve subir até barranco. Vixe, os pneus dele é tudo cheio d'água pra, pra, pra dar peso. Pra tração, né, no chão. Ah, essa brasilinha aqui também é relíquia. O meu pai, que falou zero, é só segunda onda. Ela tem chave, o motor nunca fundiu. Tudo que você pensa nessa brasilinha aqui é de fato. Nós é que falou de antigo, idade é do nós mesmo. Olha que trem fica, olha o pai nessa brasilinha, você vê, coisa mais linda. Vai lá, gente. Não existe. Deve acender as luzinhas tudo. Eu tenho todos os documentos dela que ficou no pato. Gente, eu tirei zé, tem ver? Tá, tem um cunhado aqui, mas tem um cunhado lá dentro. Você vai assistir um funcionador aí, viu? Pode ser ver. Eu tenho o manual dela, chave cópia. Tem tudo essa brasilinha aqui. Sou o segundo dono dela. O motor dela nunca fundiu, nunca pintou. Tudo original. Oi. O senhor usa ela pra carregar algumas coisas. É, eu tô usando ela pra trabalhar, mas é uma dona. Tem duas caminhonetes ali, ó. Pra trabalhar e pôr no serviço. Tem que parar. É. É que meu pai já teve uma já, né? Já andou muito de brasilinha. Meu pai tinha uma branquinha. Não sei se era brasilinha dele ou variante. Aqui é a serralheria. Ainda tem bicicleta demais, velho. Aqui é coisa antiga que eu gosto, tá vendo? O que você pensa de coisa antiga? Eu tenho, ó. Deide lampião, candeia, ferro de brasa, máquina de costura. Você viu? Todos os ferros. Uma caixa de engraxate. Antigamente era profissão, né? Engraxate. Muita gente trabalhou de engraxate. Forma de bater tijolo. Aqui é a minha serralheria. Aqui é onde eu mexo, né? Aqui é onde eu mexo, né? Aqui é onde eu mexo, né? Aqui é até as matissolas, o poliporto. Tem que eu faço meus projetos aqui. Ali tem bastante projetos pra dar início aí, né? O gente, reforçar com vocês, então, o canal dele aí, ó. Se vocês quiserem ver os projetos dele aí, no canal dele no YouTube. Como é que é o nome do seu canal mesmo? Daniel Pissetas Antigas, aqui, ó. Pissetas Antigas. Seisenta aí, eu vou deixar no card também. Olha. As máquinas de costura antiga, ó. Aqui é assim. Isso aqui você não apagado em nada. Se alguém falar que quer comprar alguma coisa sua aí, você bota o preço. Qualquer coisa. Eu não me apego em nada. Não me apego não, né? Só me apego na minha família. Minha família. Eu entendo um fogo para minha família. Mas coisas que acontecem. Você viu as pissetas que caiu lá? Eu não tenho dó. Eu sou cuidadoso, é uma coisa. Agora, fica chegando no extremo de apegar com esses materiais, não. Você falou das chapas lá, outro dia que eu estava conversando com o senhor. Qual que é a chapa que a Calóia fazia, a Monarca fazia? E a que o senhor faz? Tem jeito de mostrar a diferença? Deixa eu ver. Só para o pessoal entender, tá vendo? Isso aqui é uma chapa de 16, tá vendo? Dá para ver aí. Que usa para cortão. Até isso aqui é uma chapa, ó, 24, ó. Tá vendo que finurinho que é, ó. Sim, sim. Então, às vezes você pega uma bike, que a chapa dela é feita com essas aqui, fininho, E as que a gente faz com essas chapas grossas, até mais grossas que essas aqui. Só para o pessoal ter uma noção. Fica com uma qualidade maior. Ah, é. Porque não quebra, né? Além do canto ser um pouco mais grosso, e a chapa, a parede dele é mais grossa também, entendeu? A gente tem esse capricho de fazer um pouco melhor, porque, meu pai, você falava, o que que é bom que não possa ser melhorado? Não é porque é uma réplica que tem que ser um produto tipo chinês, entendeu? A gente pode melhorar, e o meu objetivo é fazer coisas melhores do que as que... Quando se fala de réplicas, a turma tem isso aí, né? Fala que é pior, né? É, porque o que que seria de nós se não fosse a réplica? Hoje, as bonitas falam peças paralelas, não é verdade? As falam paralelas. O que que seria de nós se não fosse as peças paralelas? Você vai ter de carro, né? Para comprar uma peça original de um carro é super caro. Você compra uma paralela, bicicleta é a mesma coisa, você pega uma réplica, às vezes ela é melhor do que a que vem de fábrica, porque as pessoas fazem em alta produção, eles não preocupavam tanto com qualidade. Ali eu vou filmar essas últimas aí, ó, e já vou agradecer o senhor de ter mostrado aqui a chapa do senhor, a oficina, o depósito das bicicletas, depósito não, né? Como é que nós chamamos? Galpão. Seu galpão, né? É, galpão. Porque elas estão muito bem guardadas lá. Aqui, ó, aqui eu estou no pedacinho do céu, moro na chácara, trabalhando o dia que eu quero, faço o que eu quero, fazendo a coisa que eu gosto de fazer. Isso aí, isso é bonito. Já trabalhei bastante, meus filhos já estão tudo criados, formados já, e é só alegria. Eu quero trabalhar para mim, para me dar prazer, coisa para me dar prazer, não é para ganhar dinheiro mais. Tá certo, né? Mas obrigado, senhor, senhor Daniel. Ô, falou. E outra oportunidade, eu volto aí para nós falarmos de mais alguma coisa, outro dia. Não, vem cá, quem sabe nós vamos dar uma corte de cavalo aí, mostrar mais o quintal lá, mostrar umas coisas diferentes lá para vocês lá. O dia que nós estiver passeando aqui na região, nós combina de se ver. Opa, certinho. Fechou? Muito obrigado, viu? Falou, um abraço. Um abraço, viu, de volta. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti